E aí pessoal, boa noite! Estamos aqui mais uma vez com vocês, dessa vez definitivamente acabaram as séries e realmente acabaram. Hoje eu não vou poder falar lá, ainda estou em Brasília e é por mais de um tempo que eu estou gravando esse vídeo para vocês com o meu celular, que eu estou mandando para o pessoal lá em São Paulo se eu colocar na TV Bom. Bom pessoal, querido, amanhã nós vamos passar os detalhes, amanhã de manhã estarei com o Edinaldo e nosso departamento jurídico também, para passar as informações para vocês. Uma coisa é séria, agora o nosso time jurídico é um time de vencedores e a prova está aí. Nós vamos fazer toda a diferença daqui para frente. Agora, amanhã, um vídeo melhor. Esse aqui é só para vocês poderem dormir em paz, se descegar e de graça ao nosso bom Deus, ele colocou a mão, nos carregou no quadro nesse momento de tortura desse vídeo aí e a partir de agora é só. Eu estou com o nosso diretor. Eu estou com o nosso diretor, mas ele vai falar amanhã com uma títula melhor de filmagem para vocês. Vamos para cima, pessoal! E aí Legenda Adriana Zanotto